Fala comigo, nega, riga Eu sou Zeus, o Deus do trovão Toda, toda saiadinha aqui na putaria Fica a cachorrinha com a garrafa colorida Aqui na favelinha é a famosa diabinha No quarto gelado eu vou fuder essa camisinha Hoje ela conhece o abatedouro da novinha É a lei de Zeus, se pegar nós engravida Eu gosto que machuca, eu gosto que puçoca Eu vou ficar aí de quatro, você vem por trás do jovem Essa tuca, essa pega, essa filha da p*** Pergunta as amigas dela Quando ela chega no parque de rau, essa toda se reta Perereca, dona pica, dona pica Perereca, dona pica, dona pica Perereca, dona, 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 pica Dona, 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 pica, dona, pica Perereca, perereca, dona, dona, pica Dona, dona, pica, dona, pica, dona, pica Só vai no peito, hein, pai Wesley no beat, grandão cê Perereca, 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 perereca Pique pro coração, rapaz, porra, pica Aluna, pica, perereca, perereca, perereca Benci da bonde assim, canene, canene Toda é saudade sonhadinha Aqui na putaria Fica cachorrinha com a garrafa coloreira Aqui na favelinha é a famosa diabinha No quarto gelado eu vou fuder essa camisinha Hoje ela conhece o abatedouro da novinha É a lei de Zeus, se pegar nois um gravida Eu gosto que machuca, eu gosto que tu soca Eu vou ficar de quatro, você vem comprar de quatro Essa tuca, essa pica, essa filha da c*** Pergunta às amigas dela Quando ela chega no parque de réu Essa boda se entera Perereca, toma pica, toma pica Perereca, perereca, toma pica Toma pica, caralho Perereca, toma, 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 toma pica Toma, toma, toma pica, toma pica Perereca, 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 toma, toma, toma pica Toma, toma, toma pica, toma pica Perereca, perereca, perereca Toma, toma pica, perereca, perereca Toma, toma, toma pica, toma, toma, toma pica Perereca, perereca, perereca